E as viagens pelo mundo continuam. Viajar é como iniciar uma nova vida. E desta vez lá na República do Cazaquistão. Cazaquistão é um país transcontinental da Ásia Central. São 2.800 km², maior que a área da Europa Ocidental. 17 milhões de habitantes. É o 61º país mais populoso do mundo. Capital Astana, religião principal muçulmana. Almaty, cidade que visitei, foi a capital até 1997. E ainda permanece como capital financeira. O atual presidente, Nur Sultã Nazarbayev. É o presidente desde a independência em 1991, quando se libertou da Rússia. E vem ganhando as eleições desde então. A visão do país para 2050 é ser o mais desenvolvido da Ásia Central. Veja só, em 18 de setembro de 2016, quando estive aqui nesse exato dia, foi comemorado os mil anos da cidade de Almaty. Muitas atividades culturais, queima de fogos. E neste dia, porque afinal de contas, fazer mil anos em uma cidade constantemente ocupada é realmente um fato muito histórico. Veja os símbolos do comunismo e da era russa em diversos lugares. O cotidiano com carros antigos, lojas improvisadas, os ventiladores eólicos nas montanhas, a bandeira do país, as paisagens rurais do campo e as montanhas com neve permanente. Muita diversidade na natureza. O hotel Cazaquistã com uma coroa no último andar, construído em 1970, para resistir a terremotos de 9.0 na escala Richter, é um dos símbolos da cidade, bem junto ali ao Parque Pafilov. É o moderno, o antigo, o improvisado, juntos. Cazaquistão, Ásia Central, desconhecido para a maioria, ressurgindo das muitas ocupações, sendo essa última pelo comunismo russo e agora ingressando no clube dos países com economia aberta. O tempo é cruel, está a nosso favor e também ao mesmo tempo está contra nós. Aproveite bem o seu tempo. E uma maneira inteligente de aproveitar bem o seu tempo é começar a trabalhar cedo e viajar muito durante e depois. Viajar é para sempre, viaja o mundo. A vida fica bem melhor, mais alegre antes, durante e depois de uma viagem. Por quê? Porque tudo é uma questão de atitude. Na próxima semana, nesse mesmo canal, neste mesmo horário, mais um Pelo Mundo!